Negro, de origem pobre, educador, desenhista, pintor, arquiteto, historiador, republicano, liberal, abolicionista. A lista de adjetivos é quase infindável, mas o legado não é lembrado na mesma proporção. Assim parece ocorrer com Manuel Raimundo Quirino. Para participar da Primavera dos Museus, neste ano, nós poderíamos ter optado por muitos outros personagens baianos, porque a nossa cultura tem muitos nomes. Este ano o tema escolhido foi Museus, Memória e Cultura Afro-Brasileira. O TRE decidiu homenagear Manuel Quirino, que é um personagem histórico, que viveu no século XIX e início do século XX. Nasceu de família pobre e foi tutelado por uma pessoa de posse e ele estudou. O fato de que nós estamos, em 2013, comemorando os 90 anos da morte deste jornalista, etnólogo, político, professor e designer, Manuel Quirino Baiano. E ele foi um negro que se destacou muito, porque ele criou a Liga Operária, que era para poder dar emprego. O negro saiu da fazenda, foi para a rua, virou alvo da polícia. O que é que ele e o afrodescendente iriam dizer? E ainda mais o governo que estava instalado, proclamava o embranquecimento da população. Como é que o negro ia fazer? Precisou um deles, do grupo todo, se sobressair, para poder fazer a defesa da dignidade do negro naquela época. Não, eu confesso que fiquei muito surpreso, porém também muito feliz, né, em saber que um figura como o Manuel Quirino seria aí trazido no evento desse porte aqui no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. É, assim, sobretudo por ser uma figura de extrema relevância para a história, não só baiana, mas brasileira. Mas, no entanto, está na obscuridade, né, não foi uma figura que alcançou a notoriedade. Porém, um personagem que realizou diversas coisas na nossa história. O cara escreveu sobre culinária, com um jornalista atuante, um dos fundadores do Partido Operário aqui na Bahia. O professor Manuel Quirino foi aventado em decorrência de um trabalho da tese de doutorado da doutora Maria das Graças e começamos a ler o livro e imediatamente nos encantamos com a figura. Foi, assim, um homem vitorioso em sua trajetória. Ele depois, mais tarde, era pintor, escritor, arquiteto. Então, ele conseguiu uma vitória muito grande, assim, do ponto de vista da ascensão pessoal. Manuel Quirino, ele tem vários livros publicados. Ele depois serviu até de inspiração para Jorge Amado, o personagem Pedro Arcanjo de Jorge Amado, no livro Tenda dos Milagres. Quem leu Tenda dos Milagres vê que Pedro Arcanjo era um homem muito inteligente. O vanguardismo dele, a percepção dele da importância do registro da memória cultural daquele tempo, a sua crítica quanto ao determinismo científico. Ao mesmo tempo, singular e plural, uma figura simples e complexa, ele reúne na sua figura, ele reúne a simplicidade, consegue reunir, aliar a simplicidade e a nobreza. Todo o material que lemos e todas as pessoas da nossa equipe que tiveram contato com o material de Manuel Quirino se apaixonaram pela figura de Manuel Quirino. Legenda Adriana Zanotto